Cuidado quando for alugar uma casa. Verifique portas, janelas, chuveiros, pra não passar vergonha. Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas, beleza? The Rental, ou Os Vigiados, já ouviu falar? Tá lá na Amazon Prime. Olha, esse filme vai dar o que falar, com certeza. Ele é dirigido por Dave Franco. Você sabe quem é? Irmão do James Franco, que você conhece, possivelmente, lá do Homem-Aranha, da trilogia do Sunrise. Ele faz vários filmes com o Seth Rogen. Aquele filme também, que ele fica preso numa pedra, que eu esqueci o nome agora. O Artista do Desastre. Eu acho ele meio canastrão. Mas o Dave Franco tá estirando como diretor aqui. Mas e aí, o filme é bom? Eu vou contar pra você agora qual foi a minha experiência. Dois casais, em um retiro à beira-mar, começam a suspeitar de que o dono da casa alugada, aparentemente perfeita, pode estar espionando-os. Em pouco tempo, que deveria ser uma viagem comemorativa de fim de semana, se transforma em algo mais sinistro. À medida que segredos bem guardados são expostos, e os quatro velhos amigos passam a ver sob uma luz totalmente nova. O filme começa bem, estabelece cada personagem de maneira rápida, perde muito tempo contando dramas. Não, só os personagens expõem o que aconteceram, um pouco do passado, quem é cada um, qual a relação de cada um com cada um. Uma atmosfera, assim, bem interessante, uma neblina tomando conta, uma fotografia meio escura. Aí você vê a câmera passeando devagar. Há o estilo Alfred Hitchcock, tem muito ali dele. E também de filmes de invasão de casas, de casas amaldiçoadas também. O filme vai numa constante, você não sabe o que tá acontecendo. Ele primeiro foca muito ali na relação dos amigos, o que cada um quer fazer, diversão, tomar uma maconha, usar uma jacuzzi, tomar banho. Só que a trama vai ficando uma coisa cabulosa, porque você vai vendo que vai dar merda. O que acontece entre eles pode piorar ainda mais. Tem algumas pistas do que pode acontecer aos amigos. O dono da casa é meio xenofóbico, faz uma piada ali que gera um mal-estar. O cachorro que desaparece, coitado. É um penhasco um pouco perto ali, uma praia deserta, a neblina em si. Uma porta com um segredo, códigos, só abre se tiver esse código. Mostra bastante assim, que você tem que tomar cuidado ao alugar uma casa. Tem muitos desses aplicativos hoje em dia, né? Uma casa, por exemplo aqui no Rio, no Leblon, Copacabana. É sempre bom tomar cuidado com quem é o dono. Isso, qualquer coisa, né? Mas mostra bastante isso. E é um terror com o pé no chão, cravado. Não precisa se preocupar que não tem sangue, não tem vísceras, não tem esfaqueamento. Embora o terceiro ato vire um slasher. Não tão escancarado, mas sim. Alguém está vigiando e é uma pessoa, a gente sabe. Os atores mandam muito bem. Não tem uma atuação ali que seja, uau, maravilhosa, mas também não são ruins. Eles têm carisma. Por serem poucos, dá pra construir um laço com eles, é legal. Só que o final eu achei anticlimax. Eu achei covarde. Não explica o que aconteceu. Fica uma coisa muito mal entendida. Cada um vai entender de uma forma. Deve ter algum vídeo explicando aí o final do filme. Com certeza é uma homenagem do diretor a filmes slasher e filmes de casas, suspense. Dan Stevens, ele está bem. Ele acaba fazendo uma merda ali no início que ajuda a narrativa a ganhar mais força. Você fica, hum, né? Agora, ui, caramba. Ih, não pode. Ih, então desse jeito aí que você fica. E ele toma umas atitudes mais cabulosas. Ele tem que tomar a frente de uma situação que acontece e isso vai mexendo um pouco e desestabilizando completamente o personagem. E vai levando os amigos a brigarem, a se desentenderem, a quebrar laços afetivos. A Alison Bray também faz uma mulher que querendo se divertir apenas. Ela é colocada naquela situação. Ela tem um momento ali dramático. Passa por uma situação difícil ao longo do filme. Mas não tem muita coisa demais, não. É só isso mesmo, mas ela está operante. A Sheila Vande tem uma questão ali muito séria ao longo do início do filme. Ela ouve uma piada lá que não gosta. Tem uma posição ali com o personagem do Dan Stevens. Mas é legal até de ver. Não é ruim, não, a atuação dela. Não é mais convincente. O Jeremy Allen Wright tem um histórico de ser violento. Isso já é explicado ali. Ele se diminui diante da namorada. Então a gente vai vendo que é um personagem, assim, instável. É um personagem preocupante. Que pra frente vai fazer alguma merda, sabe? E o diretor tenta toda hora colocar alguma coisa ali. Tirar a nossa expectativa. A gente tenta se antecipar ao roteiro. Tenta adivinhar as coisas. Mas o final pode irritar muita gente. Vai levantar muitas questões. Ou você vai achar o filme uma droga. Ou você vai adorar o filme. Eu coloco ele ali no meio termo. Eu gostei. Ele é bom. Não é descartável. The Rental é um suspense psicológico. Que depois descamba pro Slasher. Tem uma direção interessante. Com uma personalidade própria do mesmo. Sabendo usar câmeras a fim de criar atenção. Criar algo cabuloso. O filme, apesar do final meio covarde e broxante. Tem tudo pra ficar na memória. Por criar uma atmosfera diferente. Tentando gerar em nós um plot. A gente tenta adivinhar o que vai acontecer. Não. É isso. Ah, o responsável é aquele ali. E não era. Tudo bem. O que você achou de Os Vigiados? Volta aqui e comenta, tá bom? Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Comentar. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, meu amigo. Até a próxima. Boa semana e... Vê se não tem uma câmera aí onde você algar uma casa, hein? Cuidado. Fui. Tchau, tchau.